Fala aí galera monstra! Tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de... ...Zombie Night Terror. E temos só duas fases aqui que a gente conseguiu fazer o desafio, né? Mas beleza, fazer o que? Vamos pro próximo, né? Então vamos lá, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. Lembrando que no canto direito, em cima da tela aqui, vai tá aparecendo o i pra vocês. Clicou, você vai aí direto pra nossa playlist de... ...Zombie Night Terror, beleza? ZNT. Então vamos lá, leve um zumbi ao traficante, mestre de armas, mate todos os atiradores. Puta merda, aí você quer me fuder. Vai ficando cada vez pior, né? Mais difícil. Ei chefe, é o Miguel aqui embaixo na entrada. Parece que mais alguns clientes nos encontraram. Haha. Diga que não há reembolso. Somos os menores dessa merda de idade. Se eles não gostam, azar deles. Livre-se deles e não me ligue novamente até que isso esteja resolvido. Para que diabos estou pagando você? Ah, nossa. O cara vai matar aí uma tonelada de zumbi só naquela janelinha ali. É, vamos lá. Mate todos os atiradores, leve um zumbi ao traficante. Vamos já dar um pause aqui, ó. O que a gente precisa? Já precisa explodir um aqui, ó. Esse aqui provavelmente vai morrer. O cara precisa recarregar para chegar perto. Olha lá. Agora, agora. Ah, não. Porra. Então a gente faz assim, ó. Aí o que a gente faz? A gente infecta esse. Pode não ser muito bem esse. O cara certo, o zumbi certo, mas foda-se. Ah, agora já era, irmão. Peguei. Você foi... Porra, esses caras de bastão enchem o saco. Aqui não dá para destruir. Ele vai ter que subir. É o que a gente faz. Vamos fazer o seguinte. Não tem ninguém aqui. Não, aqui não vai dar. Se eu vim para cá. Ih, caraca. Matou dois dos meus ali. Vamos embora, vai. O cara fez uma barricada ali, mas não vai dar muito certo para você não, irmão. Vamos ver o que a gente consegue aqui. O mestre, o mestre, o chefe do zumbi, do zumbi dos traficantes tá ali A gente pode descer aqui também, pegar essas duas e pegar mais uma seringa Tem um zumbi vindo aqui, que é aquele que acabou de cair Opa Tá Vamos cuidar desses aqui então Agora sobe todo mundo Vai pegar esse cara da arma aí Já era Pra ficar uma galera Agora nós temos duas seringas O que nós vamos fazer? Vamos infectar já esses caras aqui Ou a gente Vamos infectar, vamos infectar eles Temos duas seringa Esse aqui não dá pra infectar Mas esse aqui dá Mas esse aqui dá Vamos ver se vai dar certo a minha tática Minha tatica Ih, o correu pro lado Correu pro lado, safado Tá matando todos os meus zumbis aqui, mano Caraca Caraca, velho Cara chato, mano Esses caras de bastão aqui é muito chato, mano Desce algum aí Desce algum aí Lá, ó Peguei Já era Já era, filho Já era, irmão Aqui não pode passar Todos esses Zumbis Puta Tem uma mina terrestre bem aqui Pior que Na hora que eu Passei ali Aqui não vai abrir Não vai abrir de jeito nenhum Deixa eu ver Será que ele explode essa porta aqui? Acho que não, né Vamos ver Fazer um teste aqui E mandar a explosão Maciça É, não Faz nem cosquinha na Porque você não pode ser visto aqui Na verdade Senão ele trava a porta Aí ferrou, cara Porque aqui vai travar também Mas vambora Vamos ver o que vai dar Nossa, já Ah, ele ativou Ih, velho Já era Morreu Faleceu Todos os meus Meus zumbis Caraca Tem que ser ninja Então vamos lá Já vamos explodir um aqui, ó Para de atirar Meus zumbis Seu bosta Chega nem Chega nem perto Da Ai, quase Zumbi infinito aqui Play Só sobrou um zumbi Cadê aquela Caralhada de zumbi Que tava vindo aqui Acabou mesmo Todos os meus zumbis Até a hora Até a hora que você Acho que explode aqui É infinito Não sei Já vamos ver Se dá pra gente Explodir aqui Já Não dá Já explodi Já mandei pro saco Ih, o outro vai vir aqui Ah não Pensei que ia Pra evitar que esse aqui Atire nele A gente também pode Explodir Eles Pra conseguir Uma Aí, ó Aí quando você Explode o safado Ele se Ele Contamina Outro Isso é bom Isso é bom De saber Pode atirar Quando você quiser Vai chegar Uma hora Que você Peguei Ha 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 Vamos lá Vamos lá Na Estraterie Peguei Olha lá Conseguimos mais uma Seringuinha Seringuinha Sua aí Rapaz Já era Peguei Todo mundo Vamos esperar Aqui A melhor coisa É chegar perto Desses caras Aqui E explodir Um zumbi Acho que é a melhor Coisa Ai mano Sobe aqui Eu quero juntar Todos aqui Acho que uma Horda Junto Fica Melhor Acho que aqui Eu vou ter que Antes de destruir Essa porta Eu acho que Eu vou ter que Vim aqui Pegar essa seringa E depois voltar Vamos lá Partiu Peguei mais dois Ali já Já era Já era Já era Caminho livre Pode subir Vocês vão Pegar essas minas Aqui Mais uma Seringa Show Vamos Concentrar Meus Zumbis Tudo aqui Se bem que Já pode mandar Subir Não tem Ninguém Para Combater Eles Lá Mesmo Ih caraca Foi só Falar Peguei mais Um Puta Mera Tinha mais Um ali Peguei já Os dois Beleza Beleza Sobe a galera Quero juntar Todos Se bem que Não posso juntar Muitos Porque aí eu quero Pegar mais essa seringa Eu vou ter que usar Um Acho que um Só Ou dois No máximo Que dá Aqui ó Ae Ae Peguei mais uma Mina Nha Já era Já era Ai Não 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 Calma aí Tá Tem que fazer eles virem daqui Pra cá Nossa Que Tenso Pera aí Se bem que eu tenho aqui Quatro Seringas Um Dois Três Quatro Essa daqui A gente já pode Na verdade Pegar essas Minas aqui Porque a câmera Não vai fazer Diferença Nenhuma Olha o que acontece Eu vou ter Que Eles vão Vim pra cá Se É Eu vou fazer o seguinte Eu vou gastar Essas minhas Seringas Nesses aqui Já era Esse aqui vai Esses dois vão morrer É só pra me livrar Mesmo deles Tem uma Uma mina Terrestre Aqui também Peguei mais dois Puta Foda que vai Explodir Na hora que esses aqui Levantar Aí Já era Peraí 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 Muita calma Nessa hora Eu quero juntar Eles O máximo Que eu puder Aí Queima esse aqui Pra pegar DNA De boa Nossa Fizemos uma chacina Matamos todo mundo Aqui Aí Agora Já era Vamos lá Minha horda De De Zumbis O cara tá com uma Com um fuzil Hein mano Com uma Use Hahaha É maluco Você vai rodar Daqui a pouco Irmão Ih Trancou Hora do churrasco De carne podre Como gostaria Da sua carne Senhor Zumbi Ao ponto Vamos deixar as risadas De lado Traga-me o químico Isso que ele criou É uma bosta Vou acabar perdendo Minha camisa Se ele E eu paguei caro Por essa camisa Ih mano O cara queimou Meus zumbis ali Mas a A A fumacinha ali Tá Indo pros outros lados Mas conseguimos Completar o desafio Aí ó 29 humanos mortos Num restaurante Um zumbi Caraca mano O cara torrou Meus zumbis Eu achei que eu ia pegar O cara de boa Vamos lá Pro próximo Ih mano Meus zumbis Estão Levantando Do esgoto Tem um outro item Ali embaixo Uma Vamos lá A gente já sabe Que a gente já tem Que explodir aqui ó Play Já peguei Já peguei mais um zumbi Ali A gente vai ter que explodir Outra aqui Que provavelmente deve ser Algum negócio Pra fazer o zumbi Pular Bacana Explode aqui também Play Pegamos Agora vamos pra nossa Querida peituda Ou quer dizer Repórter Peituda Um salto gigante Breaking news Aqui é April Fox Notícias terríveis Do local do incidente Aqueles que pensavam Estar livres De ataques zumbis Nas alturas Estão enganados Uma nova mutação Deu a essas criaturas Horrendas Habilidade de pular Quando essa loucura Chegará ao fim Aqui é April Fox Ainda no meio Dessa histeria Ainda tá com uma voz Meio estranhinha O pessoal gostou Que eu tava fazendo Umas vozes Aí Pros Olha que bacana Ele Dá um salto Megalomaníaco Então o pessoal Tava gostando Que eu tava fazendo Umas Vozinhas Aí Nos jogos Então eu vou fazer mais Já era Zumbisóides Zumbisóides Agora sabem pular Uá Provavelmente já acabou Que é só pra Como se fosse um mini tutorial Mate 16 humanos Escondidos no cemitério Ritual satânico Encontre a sala secreta Corram São zumbis Ai meu Deus Zumbi Pulador Pera aí A gente pode Pular direto aqui E já vim pra cá Eu tenho que tomar Cuidado aqui Tem um negócio De Provavelmente Do Como se diz Do que Puta Como que é o nome desse aqui Não é lord É lord Não lembro Então eu posso Mandar um Aqui pra baixo Esse aqui Eu mando ele pular Porque eles vão Vim pra cá Esses caras estão armados Esses caras estão armados Caceta É Então acho que Dá pra fazer ele também Passar por aqui Os zumbis Mas aqui eu tenho que destruir Então eu posso Deixar um Andando Que nem besta Pra cá Pra pegar só essas coisas Por baixo Se você for Você pega praticamente Todo mundo Pelas costas Quase Interessante Então eu posso Fazer esse aqui Pular Pra ele vir Por aqui Ou até mesmo Por aqui Ah Pra ele vir Nessa porta Eu posso Concentrar também Um grupo Aqui Posso concentrar Um grupo Aqui Aí quando Estiver pronto Eu mando eles Pular E eles Vem pra cá Tem outra Seringa aqui Tem duas Seringas Interessante Nossa Meio complicadinho Vamos fazer isso Vamos deixar o resto Cair Ah Se eles Caem ali Eu Perco O zumbi Porque ele cai De uma altura Muito alta Puta que pariu O cara vai pegar Meus zumbis Tudo pelas costas Ali ó Que sacana E bem na hora Que eu vou Precisar usar O O jump Ai caraca E agora Pula 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 Um caiu Putz Que bosta Agora ele vai Cara Chato Peguei Peguei Rá Esse aqui A gente Manda ele Aqui pra baixo Precisa ser um Só Se for os dois Fudeu Mano Tá Um zumbi Passou Cara Como assim Irmão Como assim Pera aí Puta merda Agora eu tô Caraca Mano Esse aqui Vai morrer Com certeza Tem que Controlar Aqui Uma Caralhada Ai Não vai Reto Ui Que maravilha Ah Não deu Ah Eles Nascem Daqui Puta Puta Não deu Tempo Deixa eu Tomar Conta Desses Aqui Puta Outro Caiu Lá Embaixo Não Conseguiu Pular Deixa eu Deixa eu ver Eu posso Eu posso Transformar Esse aqui Mas eu acho Que eu Não Posso Usar Um Outro Tem um Negócio Pra quebrar Aqui Será que é Aqui então A sala Secreta Vamos Vamos ver Tem mais um Negócio Pra quebrar Ali Tô Matando Um monte Dos meus Zumbis Aqui Ó Pelo Que eu Entendi Eu tenho Zumbi Infinito Caraca Se for Aqui A sala Tá longe Enfim Então Cuidado Porque Nasce Uns Aqui Tentei Pular Ali Mas Não Deu Muito Certo Não Deixa eu Ver se Nasceu Algum Aqui Acho Que Nasce Dessas Desses Negócio Aqui Eu Tenho Que Ficar Então Meio Que Ligado Será Será Que Não Vai Nascer Mais Nenhum Já Acabei Com Todos Meus Zumbis Na Escada Eles Não Pulam Não Pula Nada Aqui Eu Tô Sem Esse Zé Ruelo Aqui Tá Enchendo Meu Saco Já Puta O cara Tava Aqui Perto Agora Já Tá Longe Vai Morrer Esse Zumbi Aqui Eu Preciso De Mais Zumbis Pra Poder Ganhar DNA Vai Nasce Uns Aqui A sala Secreta É Aqui Só que Eu Preciso De Outro Bom Não vai Nascer Mais Nenhum Ali Cara Pra Mim Não vai Eu vou ter que Queimar Alguns Aqui Queimar Você Queimar Mais Um Podia Nascer Mais Alguns Zumbis Ali No Chão Né Mano Puta Merda Eu Preciso De Um De De Outro Zumbi Aqui Caraca Não vai Dar Não vai Dar Mano Pinóia Cada vez Mais Difícil Essa Bagaça Vai Destrói Ali A porta Vai Que dá Sorte De 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 Matar Uns Uns Dois Ou Três Ali Na Tem um Cara armado Lá Dentro Olha lá Play O cara acertou Dois tiros Na cabeça Do meu zumbi Seu Zumbicida Vamos Vamos lá No Eu Teria Encontrar A sala Secreta Mas O bagulho Ali É 13 Olha Eu Esqueci Que Já Tava Rolando O bagulho Play Já pulou Já em cima De um Já Mano Tá Vamos Fazer O Seguinte Vamos mandar todo mundo por baixo Posso tentar Fazer esse aqui Explodir perto, mas não vai dar Ele vai morrer, aí, falei Tinha que nascer um aqui perto dele Aqui, ó Pra poder explodir O zumbi E pegar os dois Não, não vai vir pegar meu Meus zumbis, não, maluco Será que vai dar? Ah, ele já matou, já Puta, esse aqui já tá caindo Que merda Peguei mais um Tá, muita calma nessa hora Eu tenho uma seringa Vamos fazer o seguinte Eu posso envenenar esse cara Aqui Esse cara tá me dando Muita dor de cabeça Seria bom Tá, esses que tão aqui embaixo Eles não vão a lugar nenhum Por enquanto Eu posso concentrar a maioria aqui Esses três Eu tô pensando em Infectar esse cara Formar quatro Zumbis Subir com dois Pegar mais uma seringa E depois infectar mais alguém Provavelmente esse cara aqui Que tá com arma Que aí depois eu vou conseguir mais aqui Acho que eu vou fazer esse esquema Então vamos manter por enquanto assim Vamos fazer com que esses aqui Se juntem com esses Aí Tá vindo mais um guia aqui Pula Bonitinho Tá, tem uma galerinha aqui embaixo Só esperando Só esperando o meu O meu Comando Vamos juntar o máximo de zumbi Que der Enquanto estiver saindo Zumbi do chão aqui Ó Saiu mais um aqui Enquanto estiver saindo Zumbi aqui do chão A gente Aí eu já vou abrir Lá em cima Já Esse aqui Ele vai ficar Ah não Não fica preso não Não fica preso Eu vou fazer então Esse esquema Eu vou Deixa eu juntar aqui Os outros Porque aí depois eu posso Pular Pra cá Não vai vir mais nenhum Zumbi do chão Então calma aí Vamos juntar aqui Uma galerinha Tem que ser na hora certa Na hora que Esses daqui Estiverem Quase na porta Eu infecto o maluco Agora Quebra a parede Porque aí Senão eles saem aqui Ó Não vai sair Não vai sair Não vai sair Melhor pra mim Já era Deixa eu ver Tem três Caras armados Aqui Eu preciso que meus Zumbis estejam Mirados Pra lá Agora Seria a melhor hora E esse aqui Vai pular Lá de cima Será que se eu fizer Assim ele Nossa senhora Puta Tem que ser na hora Certa O cara Deu um tiro Enquanto o zumbi Estava no ar Tem que ser na hora Certa Será que ele estiver Mais ou menos Aqui Caraca Eu podia Explodir aqui Embaixo Com todos esses Aqui Pra descobrir A sala Mas Não está Na cena Nenhuma Aqui Senão eu estou Perdendo o zumbi Vou tentar Fazer um teste Com esse aqui Puta merda O cara saiu Bem na hora Que sacana Os três Tem que estar Pra cá Tem que estar Depois da escada Aqui E esse grupo Tem que estar Mais ou menos Aqui Aí eu mando eles subirem Uns Distraem Um de cada lado E já era Temos quantos zumbis? 19 Ó Eles tem que ficar Eles tem que ficar Os três pra cá Mano Senão Atrapalha Meu Meu raciocínio Zumbi pulador Se bem Que Deixa eu ver Se eu explodir Eles Aqui Pegou Pegou um Aqui Pegou um Pegou um Uia Putz Peguei todo mundo Conquista Alcançada Kamikaze Só que Só não descobri Uma sala ali Mas tá valendo Bom galera Mas é isso Eu vou Finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que Tenham gostado De mais Essa gameplay De Zombie Night Terror E a gente se vê No próximo vídeo Sinistro Se despedindo Grande abraço Pra vocês Valeus Fui Tchau Tchau